Música Cobrança do Kelvin Tentou colocar essa bola nas costas da marcação Chega o Marlon Pedro Rocha Levantou Bola na área Olha o toque de cabeça Walter Iabá primeira finalização na direção do gol do Furacão A puxada do Pedro Rocha O Pablo apareceu pelo meio Walter do centro O gol se esticou, colocou para escanteio Domina o Coedio Ainda o Atlético trabalhando lá pelo lado esquerdo Pedro Rocha está na área Aí o Pablo abriu espaço para bater Pé direito para fora 47 Jogo vai até 48 Vai sair o Walter de soco para tirar da área Tem rebote, Walter Quem se movimenta? Rodriguinho Rodriguinho Vem o chute de fora Pedro Rocha Viu muito bem aqui o Terence Recebe Dá até para bater em gol Rolou mais atrás Quem domina? Pablo, Pablo, Pablo Olha o Walter O Walter foi buscar Ainda o rebote Essa bola não saiu Agora marcado o impedimento Gêneson está na área Vira o jogo Tem a aproximação aí do Abner Pedro Rocha Vitor Rocha está pedindo na área Abner O cruzamento Vem por baixo Olha o Vitor Rocha Tenta ali o giro Gol É Atlético É Vitor Rocha Ele briga pela bola Faz o giro dentro da área Soltou um foguete Essa não deu Não deu para o Walter Brigou Acreditou Soltou a pompa de pé direito O Atlético Abre o placar Na Arena Pantanal Vem cá Vem cá Vem cá Você perdeu esse jogo Porque estava dando banho Na sua girafa de estimação Não foi só isso que aconteceu não Lá no GE.globo Os melhores momentos Estão bem mais completos No GE.globo Você tem a melhor experiência Porque o GE.globo É isso Então